Sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô. Alegria de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Alegria de sol, alegria de goiô. 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 E olha pra Maria do João Cabeça de cavalo e raio de chuva Eu tenho pra vida quem quer contra A minha boca por entrar, viola Eu tenho pra vida quem quer contra A minha boca por entrar, viola De barata bonita, viola De barata bonita, viola Chachá o meu notado, que lhe vai de carro Roupa, gada, piacata, não vai virar Por que tem sabonelo no canto da rua Alguém do corão da agenda só Tem sabão de piscina, tá vendo o fenda E o rompo do fórum sem parar Mas aqui tem sabonelo no canto da rua Alguém do corão da agenda só Tem sabão de piscina, tá vendo o renda E o rompo do fórum sem parar Não devem comer contra a montanha só Você querem pagar contra a montanha só Existe que chamam de piscina, tá vendo o fórum sem parar E este sabão sem parar, viola Amor do fórum sem ponieważ E o lar sai daqui, me deixa trabalhar E se é sair daqui, me dá pra pegar os pássaros E pra passar com o olho, bate com o lugar Tinha uma vendida no campo da lua Onde uma galinha, eu ia se animar Tinha uma brincada, quando voa se ar E olhava, pareia, pôs voar Mas é que tem um saborelo no campo da lua Pra me explorar nos agendas, ó Tem um trabalho por cima, fazendo renda E o óbvio não vai ser para o ar Eita, são poderes na boca serena Eita 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 Eita